A apresentadora Ellen Ganzaroli desabafa, depois de ser enganada e levar golpe milionário. Depois de muitos boatos, Ellen se pronunciou nas suas redes sociais, e contou que levou um golpe do ex-namorado. César Henrique, ela que teve um rombo milionário de cerca de 2 milhões e meio em sua conta bancária, muito abalada, contou que levou um golpe financeiro e emocional do ex. Ainda muito nervosa e chorando, Ellen desabafa como tem se sentido. Emocionalmente falando, é um baque muito forte. Eu descobri que eu tenho uma força, mas uma força, que olha e tem o Deus acima de tudo. Podem ter certeza, eu vou conquistar tudo de volta sim. E dinheiro a gente conquista, trabalhando, né, e se esforçando. Agora caráter, né amor, e índole. Ellen encerra dizendo que o seu advogado já está cuidando de tudo.